A expectativa de vida no Brasil subiu para 74 anos, 10 meses e 24 dias em 2013 para ambos os sexos, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O dado representa um aumento de 3 meses e 25 dias em relação a 2012. Se a expectativa de vida for comparada ao dado de 10 anos atrás, a alta é de 3 anos. As tábuas completas de mortalidade 2013 calculadas pelo IBGE mostram ainda que a expectativa de vida da população masculina em 2013 era de 71,3 anos. Já para as mulheres, passa de 78 anos. Os dados sobre expectativa de vida são usados pelo Ministério da Previdência Social para calcular e determinar o fator previdenciário, que vai servir para calcular as aposentadorias do INSS. Para ver a pesquisa completa, acesse o site do IBGE. De Brasília, Daniela Almeida.